Coelhinho da Páscoa, vá! Trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Canta! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim De novo Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Ei, você! A sua mãe sabe que o ovo que você quer tem pelos? Ei, rapaz! Cabe com isso, rapaz! Cabe safado! Respeita seu amigo, né? A Semana Santa, cabra safado!